O que estamos aqui para começar o novo vídeo do The Sims Free Play no canal da Lulogamer2 Hoje vou fazer o tour pela Maravilha Marroquina Eu vi no caso que eu não tinha feito o tour, aliás tem muitos lotes de prêmio principal dos eventos que eu não fiz o tour Então estou aproveitando que vai atualizar, coloquei para construir o lote para a gente O nome do evento que você recebe esse tour eu vou deixar aí na descrição para que você possa assistir o vídeo E aqui em cima nos cards, depois eu vou deixar para vocês também A gente vai começar de cima para baixo, geralmente começa no térreo Mas esse lote é enorme, então vou mostrar para vocês como é Esse aqui é o último andar É um terraço que foi feito na parte de cima Essa roupa você também recebe no evento ou foi numa caçada assim da época da atualização Esses itens são incríveis Mesa Marroquina Latão Essa é a mesa? Ah, ojê Se você clica, ele clica na mesa Aí aqui ó, temos um divão marroquino vermelho Esse é lindo Esse é lindo, as cores são vibrantes da casa Esse aqui ó, é um soprador de bolhas roxo Um soprador de bolhas, gente Ele é um item que veio no The Sims 2, eu acho Da, da universidade, desses dois universidades E era muito legal Os Sims eles podiam até voar Ficavam tão leves quanto bolhas Só queria dar esse adendo aqui para vocês No The Sims tem muita coisa que é o que? Ah, um incensário dourado Então se a gente quiser a gente pode ligar o incensário Ou esse é fumacinho A gente só pode ligar, mas ele não sai fumaça Também tá de dia, né? Vamos descer a escada Pra ver o andar de baixo Aqui é bem pequenininho Esse piso aqui de cima é muito lindo Vocês podem deixar seus fins aqui Aproveitando a vista Olha esse papel de parede Essas luminárias Olha as janelas Olha as janelas Como são os detalhes dessas janelas Nesse lote Aqui a gente também recebeu Essa lareira No lote Você pode ligar Você pode congelar mãos Assar marshmallows Devorar marshmallows Superaquecer mãos Essa mesa Na verdade são três mesas Com essas cadeiras Olha só Eu não sei se aqui é um piso Ou é um Um tapete Muito bonito Caso o seu sim queira fazer um churrasco Ele pode fazer aqui Mais outro incensário Podemos ligar Não faz nem barulho Então Nessa parte daqui do outro lado Temos mais outra área linda Outra lareira de argila Olha só o tamanho Dessa palmeira com vaso dourado É enorme Esse terraço Esse terraço É pátio E era sacada No caso aqui era tipo como se fosse uma sacada É É uma sacada Para quem não sabe fazer sacadas Eu tenho um vídeo de como fazer sacadas Já no canal E olha só Essa 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 grade Veio com a atualização E aqui ó Olha só Dá para ver com bem mais detalhes Como eles fizeram Aí eles colocaram outro Sopador de bolhas azul aqui Também temos o sofá Na cor azul petróleo Que é linda Para quem não gosta da cor dourada Para quem não gosta da cor dourada Temos uma palmeira com vaso marrom Que também é enorme Olha só esse vaso também aqui Não tem Ah tem interação Amor na marroquina Muito bonita Essa aqui é Dá para você deixar a luz automática Só que a luz não é muito forte Nessa parte aqui realmente já foi feito Olha só essas janelas de fora São lindas Colocar plantas também ó Eu achei lindo esse primeiro andar Lá no andar de baixo tem mais coisas para a gente ver Vamos descer a escada Olha só esse piso aqui dentro Lembro que quando era criança Eu não sei se na casa de você Estamos na casa dos meus avós Tem muito piso assim decorado Muito piso Muita casa antiga Era feita assim Com esses pisos Aqui Temos alguns cômodos Isso aqui parece ser uma sala Uma sala de estar Bem bonita E aqui um banheiro social Deixa eu até ativar aqui Olha só como é a nossa sala É linda demais É linda demais O banheiro Ele também tem Papel de parede para o banheiro Olha o piso diferente O tapetinho para colocar aqui na frente do banheiro também É bem legal Deixa eu voltar aqui Olha como é Vou sentar ele aqui Olha como é Como é legal Esse cômodo Vixe de outra maneira Ele ficaria bem bonito Vou tirar ele daqui Vou tirar ele daqui Aqui nessa parte de fora Nós conseguimos ver outra área externa Do nosso... Da nossa sacada bem bonita Para você sentar aqui Aproveitar a vista também Eu usaria mais para poder Trazer alguém para conversar Tem mais um censário aqui Esse aqui também é legal para trazer para fazer uma refeição do lado externo Olha só os detalhes dessa porta Como é lindo Até os puxadores da porta São estilosos Olha a luz Também a gente recebe no evento Nós temos mais cômodos, claro Eu vou tirar uma parte aqui Para a gente dar uma olhada Aqui nessa parte Dá para você ver aqui, ó Muito bonito Eu gostava de ficar em lugares assim Aqui é outra sala Você pode aproveitar para ler um livro aqui, ó Pode refletir, ponderar, especular, curtir conto Ler romance envolvente Olha só como é o cômodo Dá para você ler aqui, ó Na janela Vamos curtir um conto Olha só Pode simplesmente aproveitar e ler A vontade Ele ficaria assim, o seu cinto Ele podia também estar fazendo alguns efeitos sonoros Mas eu abaixei os efeitos sonoros Estava muito alto depois que eu atualizei Essa aqui é a cozinha, olha só Legal Essa aqui é a cozinha Você pode aproveitar para fazer uma refeição Comer com a sua família aqui na mesa A comida ficaria aqui, ó Esse fogão do deserto de cobra é lindo demais Tem até, ó, urnas aqui Vamos ver o outro lado Para ver se é bonito também, olha só Como é a sua cozinha Caso você faça o evento Maravilha Marroquina Você vai receber essa casa com o prêmio principal Ela é uma casa muito linda Agora esse balcão aqui Eu não tenho certeza de onde veio Não me lembro exatamente Deixa eu ver A gente já olhou esse lado, né? O outro lado também É linda essa sala Então vamos descer a escada Para ir para o térreo que tem mais coisa lá embaixo Foi legal começar pelo alto da casa E descendo e descobrindo a casa com vocês Eu lembro que na época não deu tempo de fazer Olha só Isso aqui é tipo uma porta Eu acho Deixa eu vir Deixa eu vir para cá É tipo uma porta com uma cortina Olha só que legal Ela abre tudo Para a gente passar Aqui fica o primeiro quarto É um quarto Acho que é um quarto de hóspedes Ele é um quarto simples Para receber alguém E aqui já seria um local de recepção Da visita, né? Deixa eu colocar ele para sentar aqui Para ele vir para cá Porque eu não estou conseguindo selecionar Olha só Ele está vindo para aqui, ó Você pode receber as suas visitas aqui Aqui ficaria o banheiro Esse só seria um banheiro social Já que ele não fica vinculado ao cômodo Do quarto É bem bonito Vou deixar ele aqui para vocês Verem como ficaria Esse local Esse aqui é uma ducha Dourada da vila Saiu direitinho Nesse banheiro aqui Da Maravilha Marroquina Eles aproveitaram bastante itens de outros eventos Também para poder compor a casa Olha esse tapete Como ele tem Efeito Os detalhes dele Bem colorido Desse, ó Você tem uma piscina Bem no meio Da sua casa No primeiro andar Isso porque a gente não viu tudo, tá? Isso é só a parte da casa Nesse lado aqui de baixo Nesse lado aqui de baixo Nós temos outro quarto Tá, deixa eu mandar ele vir aqui Tá, deixa eu mandar ele vir aqui Nós temos outro quarto Aqui Aqui outro banheiro Acho que é no mesmo estilo do anterior É no mesmo estilo do anterior São muito do lado aqui De onde for colocar das coisas Outro quarto de hóspedes Outro local para recepção De visitas Olha o meu sim aqui No quarto E agora Aqui do lado externo Também tem coisa Olha só Temos outra piscina enorme Olha só O quanto ela é grande Que é o lado externo Que é o lado externo O lado Do nosso quintal Tem piscina Tem esse ladrilha que coloca Esses são itens de piscina Alguns, né? Só depois de algum evento que teve Que eu não me lembro mais Que a gente recebeu piscinas diferentes Lembrando que você Além de ver Essas partezinhas daqui Você pode mudar Você pode colocar coisas Dentro da piscina Que é os ladrilhos de piscina Esses são itens de piscina Até as luzinhas Você também coloca Agora vamos conhecer Acho que essa aqui Seria a parte mais reservada Da casa A parte lá de dentro Aqui tem outra casa Já seria aqui uma cozinha Aqui Teremos outra sala E aqui Um outro quarto Ele também não tem um banheiro vinculado Nenhum dos banheiros aqui são vinculados Esse quarto já tem um tapete Azul petróleo Enquanto o outro tapete É um tapete Mais vermelho Mas não tem como Interagir com o tapete E essa aqui é a nossa casa Que não tem nenhuma escada pra cima Olha só A casa de trás Ela é assim Interessante O estilo Também Do telhado Que é diferente E aqui a parte de trás Eu vou deixar assim Eu vou deixar assim Para a gente poder ver tudo Essa aqui seria A casa maravilha Marroquina Então eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E eu espero vocês aqui Para novos vídeos Da nova atualização Eu acho Que hoje é dia 14 Como a gente já teve os spoilers Da atualização De ter postado no blog O pessoal do acesso Atecipado Também recebeu Acesso Atecipado Já postou Então eu acho Que talvez Hoje Como é segunda-feira Eu acho Que hoje Seria o dia Que vai sair Essa atualização Mas eu não tenho certeza Mas eu vou chutar Que hoje Sairia essa atualização Que o nome dela É atualização Tutti Caso você não tenha visto Nada sobre essa atualização Então dá uma olhada aí Nesse vídeo Da Novidade da atualização Do blog Do The Sims Freeplay Na descrição do vídeo Eu vou deixar informações Sobre esse vídeo Nosso parceiro Omega Race Na parte aqui de cima As playlists Recomendadas Nessa parte de cima A bola Descrição Nosso canal Lulu Gamer 2 Nossos vídeos Saem as 12 horas Ou por volta das 12 horas Depende do evento Que a gente está fazendo Também É No nosso canal É O motivo de você se inscrever Aqui que tem muita coisa Sobre o The Sims Freeplay Nós temos missões Eventos Temos eventos De penteados Roupas Dicas Temos atualizações anteriores No canal também Algumas já divididas Por conteúdo Que veio na época do calendário Nós temos outros The Sims aqui E muito mais Aqui na parte de baixo Você está vendo que tem outra Bolinha de inscrição Não é? Esse é o nosso channel Lulu Gameplays Nosso canal de gameplays Sem comentários Lá atualmente está com 108 inscritos Eu queria chegar a 1000 inscritos E 4000 horas de visualização Para alcançar a monetização dele também Quem sabe mais pra frente Eu Nessa atualização Atos de frutos Eu não recebi acesso antecipado Fiquei triste Mas não recebi Então Eu vou descobrir a atualização Junto com vocês E estou mudando Alguns conteúdos Aqui no canal também E trazendo as coisas Que foram retiradas de volta Então até lá pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau